Os fãs de MMA brasileiros terão de aguardar um pouco mais do que esperado para assistir em um confronto de elite pela categoria dos pesos palha, 52 kg. O combate entre Marina Rodrigues e Amanda Lemos não será mais disputado no UFC 280, em Abu Dhabi. A luta, que aconteceria no dia 22 de outubro, foi adiada e ainda não conta com nova data oficial. A informação foi revelada em primeira mão por uma das partes envolvidas no duelo. Em entrevista ao site MMA Mania, Marina Rodrigues afirmou que sua luta diante de Amanda não terá mais sede em Abu Dhabi. A brasileira também ressaltou que o confronto foi adiado, portanto não há chances das duas se enfrentarem antes do dia 22 de outubro, data previamente acordada para o embate. Tenho um spoiler para vocês. Minha luta não será mais em Abu Dhabi, em breve vou anunciar onde será. Mas a luta foi adiada um pouco, revelou a brasileira. Atual número 3 do ranking e embalada por 4 vitórias consecutivas. Marina quer coletar mais um resultado positivo contra sua compatriota para ter a chance de disputar o cinturão até 52 kg do UFC. Do outro lado, Amanda Lemos, oitava colocada, quer se firmar de vez entre as tops da categoria. Do outro lado, Amanda Lemos, oitava colocada, quer se firmar de vez entre as tops da categoria. Do outro lado, Amanda Lemos, oitava colocada, quer se firmar de vez entre as tops da categoria. Do outro lado, Amanda Lemos, oitava colocada, quer se firmar de vez entre as tops da categoria. Do outro lado, Amanda Lemos, oitava colocada, quer se firmar de vez entre as tops da categoria.